O leite de vaca faz mal para a saúde do ser humano? A resposta é muito simples, sim! Só bastaria isso e você nem precisaria mais se alimentar desse produto que não foi feito para o ser humano nem para o seu filho, criança, bebê e nem para você muito menos para você e para nós adultos Vou te mostrar algumas informações Mas antes eu quero refletir com você Na natureza, ou seja, onde não há ego e nem a influência do ser humano com seus interesses financeiros você não vai ver um bezerro mamando para o resto da vida E você também não vai ver um bezerro de vaca mamando em um macaco ou em uma elefoa Isso é importante Nós fomos induzidos a pensar que o leite faz bem para a saúde por causa do cálcio Mas a vaca não tem cálcio porque bebe leite porque você não vê vaca adulta bebendo leite A vaca tem cálcio, abundante em cálcio porque ela consome folhas e capins verdes Então se você quer ter cálcio natural e muito bom para a sua saúde consuma verduras verdes brócolis, alface, couve e assim por diante Inúmeros estudos científicos comprovam que o consumo de leite e dos seus derivados pode, pode não provoca câncer de mama ovário, endométrio e próstata Além disso, tem um composto no leite de vaca chamado caseína Olha esse final, Ina que é altamente tóxico para o nosso organismo e ele vai direto para o nosso cérebro causando inúmeros problemas Além de tudo isso, esse consumo de leite que tem caseína não tem leite de vaca sem caseína compromete a nossa saúde cerebral ele provoca alergias eu mesmo consumi leite de vaca a vida inteira eu era viciado, isso mesmo nós somos viciados em leite de vaca em seus derivados, em queijo porque a caseína é altamente viciante e eu sofria de rinite alérgica várias vezes ao ano e tinha problema de estômago foi só eu eliminar esse veneno da minha vida e nunca mais eu tive rinite alérgica e nem tive problemas de estômago então, a menos que você seja criador de vaca leiteira dono de laticínio ou sócio de uma indústria alimentícia que elas foram feitas para adoecer o ser humano para depois a indústria farmacêutica viciar nos seus medicamentos sintéticos você não vai refutar essa informação e você vai passar a adotar uma vida livre desse veneno em você e nas pessoas que dependem de você que você ama eu espero ter contribuído com isso e se você quiser saber mais me chama no whatsapp que eu vou te mandar alguns artigos científicos que comprovam tudo isso que eu falei aqui um abraço saúde sem esse veneno vou fazer outros vídeos de alguns outros venenos que a gente consome ou pelo menos que eu consumia e eu descobri que são drogas e não são alimentos ou pelo menos que eu sou e eu-mail quando 25 hidro eu tenho e eu tenho que eu estou